Eu não dou pra supratar nem pra pegar impulso Não sou pacote fichado, tô sempre avulso Me li deitas algemas, hoje é só ouro no pulso Tô com uma entinativa fazendo dinheiro sujo Eu não dou pra supratar nem pra pegar impulso Não sou pacote fichado, tô sempre avulso Me li deitas algemas, hoje é só ouro no pulso Tô com uma entinativa fazendo dinheiro sujo Sozinho e perdido, sou Tom Hanks naquele filme Sem saber amar alguém, sou fã de Joe Lennon naquele crime Tentando driblar as pessoas, sou Neymar naquele time Apanhando sem cair, sou uma guila naquele ringue Pegue minha visão, não há forma que enxergo Deixando aqui meu MP, alimentando o meu ego Vejo em vocês a multidão de cego Tentando se encaixar uma multidão de lego Querem passar por mudança, não pagaram o frete Vivem por babado novo, não vão ser Ivete Acho que tão dando um passo Toma aqui tua linha perdida Assistiram muito o Michael Jackson Cês tão dando emoção na vida Acostumados a sobreviver de luta Ultimamente temos vivido de luto Essa passagem cada vez fica mais curta Eu agradeço ao pai por cada minuto Vila da Penha é de verdade O que cês sabem, nem a metade Mundo de vocês, expectativa Aqui, realidade Novinha de doze perdida na rua Mãe trabalha muito e o pai sumiu Fez quinze agora é mãe e trabalha muito Ha, ha, e o pai sumiu Repetindo o mesmo caos a vida é um ciclo Nas ruas tu aprende a discernir Pra te fuder vão ter vários falsos amigos Nas ruas tu aprende a dizer não ou sim Dinheiro sujo com a mão limpa Pureza pura que ginta A cada tela rasgada, novas tintas Qual será a eterna? Eu espero que você sinta Vivência do dia a dia sem pretexto Vivência de vocês só vem por texto Eu sou irmão da liberdade, primo da neurose Mano, a minha vida é um incesto Sujeito homem, papo reto, não faz curva Cuspio, mas de verdade vocês pensam que é chuva Só apontar meus erros não te faz melhor que eu Não atravessa meu caminho pra tu não perder o seu Ostentação, ostentação, motivação Estamos parados, gerou motivação As ruas tem duas regras Tem os que atrasam tipo forte Os que correm igual papaléguas Eles querem te eliminar Querem fuder tua vida, mas nem sabem fazer a preliminar E eles querem te eliminar Querem fuder tua vida, mas nem sabem fazer a preliminar E dizem por aí que eu não vou conseguir nada Nas rimas não são tipo venda, consigue nada Aqueles tudo acontece, mas consigue nada Então bota o capacete, quero abrir rajada E eu não dou passo pra trás nem pra pegar impulso Não sou pacote fechado, tô sempre avulso Me livre das algemas, hoje é só ouro no pulso Tô com o homem antinativa fazendo dinheiro sujo E eu não dou passo pra trás nem pra pegar impulso Não sou pacote fechado, eu tô sempre avulso Me livre das algemas, hoje é só ouro no pulso Tô com o Rodrigo, segui fazendo dinheiro sujo Fazendo dinheiro sujo Tô com o Rodrigo, segui fazendo dinheiro sujo Tipo, mano, a gente tem uma vida fora do rap, né, mano? No caso, a nossa vida, ela entra em contato com o rap Pra se juntar e virar uma só Mas, por enquanto, mano, nossa vida é meio que dividida E eu super te entendo, mano E relaxa nessas questões, Pri Quando for assim, mano Independente de vandar ou não, mano Chega e chama, se for a questão Se tu se sentir meio apertado, meio isolado, tá ligado? Triste Por mais que a gente não vá falar do problema em si, tá ligado? Mas é bom bater um papo, tá ligado? Um papo cabeça, um papo consciente Conversar da vida, tá ligado? Planejar o futuro, pensar Em muitas outras coisas, ainda mais com alguém, tá ligado, mano? E, tipo, independente disso, nós é cria, mano Eu fecho a vandal nisso, tá ligado? O quanto mais cria da rapaziada eu conseguir ser, mano Quanto mais, tipo assim Quanto mais a rapaziada vem em mim Uma pessoa positiva que possa contar comigo, tá ligado? Que eu não tô ali só pra usufruir do trabalho da pessoa, mano Eu fico mais satisfeito ainda, tá ligado? Porque eu quero criar ali o que eu já tô criando, tá ligado? É um laço familiar, mano Independente de sangue ou não, tá ligado?